Salve, salve, galera! Isso aí, tudo certo? Estou aqui com o nosso querido amigo, aqui, o Eduardo Palenhos, nosso prefeito de cidade de Cascavel. E várias demandas se encontram, né, Palenhos? A gente sabe que a cidade é grande, mas, quanto presidente da Comissão de Cultura e Esporte, estou lá na Câmara defendendo imensamente a nossa cultura e também com o compromisso do nosso querido prefeito para que a gente possa aumentar e chegar a 1% na questão das verbas aqui para a cultura. Nós temos hoje 12 milhões, queremos atingir aqui, para isso, 17 milhões e 790. Então, é uma luta, um engajamento, um compromisso que a gente tem também com defender a cultura das cidades, os artistas da cidade. E vejo também, estou com um compromisso muito grande ao longo da história com essa demanda cultural da cidade de Cascavel. Com certeza, Serginho. Vou receber aqui. O Serginho é o presidente da Comissão de Cultura e Esporte da Câmara, junto com o vereador Madril e também com o vereador Pedro Sampaio. O Serginho é o nosso papo reto da cultura. Veja, a gente tem feito investimentos dentro da possibilidade. É claro que nós trabalhamos com receita e despesa. Mas a nossa decisão, Serginho, inclusive de que nós tomamos junto com vocês, de separar a Secretaria de Cultura e Esporte exatamente para criar uma política de cultura. Isso envolve investimento. Então, eu vou receber esse ofício. Já vou despachar para a Secretaria de Gestão, para que nós possamos trabalhar a partir do ano que vem, além do orçamento que vocês aprovaram lá, a gente buscar em alguma outra rúbrica, sem nenhum prejuízo às demais. A gente consegue, inclusive, recursos, por exemplo, de fora, da Itaipu, governo do Estado, que possa substituir pavimentação, outras coisas, e nós complementarmos essa demanda sua que é justa. E nós queremos, de fato, que a política pública de cultura tenha substância, tenha musculatura. Então, vamos trabalhar esse pedido aqui da Comissão de Cultura e quero, inclusive, parabenizar você por essa sua atuação, sempre defendendo os pleitos da nossa categoria. Obrigado, Paraníso. Eu que agradeço demais os artistas de Cascavel, agradeço a cultura de Cascavel, vejo a tua sensibilidade, uma cidade que está linda, maravilhosa, e também nós teremos aí um aporte financeiro para as ações culturais, juntamente com o secretário, e também para as movimentações culturais dos nossos artistas de Cascavel. Muito obrigado, tá? Eu quero aquela coisa muito grande de nós, também, juntamente contigo. Obrigado muito. Meus abençoe, Serginho. Sucesso. Vamos trabalhar nisso aqui. Valeu, moçada.